Música Você está caindo, vem subindo o som Música 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 Esse troller parece uma tobata, não lembra? Música Música Olha só pessoal, quem está afim de comprar um troller aí ó Compra uma TR né, olha só Música Música Tem que tirar o polenta do banhado aí ó Música 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 Vem embora, vem embora Música Vem embora, vai devagarzinho Música Tchau, tchau. Vai embora Eita porra, é fundo Ficou, ficou Vai embora Tá boiando Vai, 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 encosta, Léo Bora, Leodono, encosta, porra! Vai lá, Leodono, encosta mais, porra! Não, rapaz, ei, desliga não, tá doido! Não, desliga não, tem snog para o carro! Vai mais pra frente, Leodono! Vai mais, Leodono, vai, Leodono! Vai, pô, vai, pode ir, vai! Vai, pô, vai, pô! Tá, pô, vai, pô, vai! Vai, pô, vai, pô! Vem, 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 vem! Vem, meu amor! Ah, Leodono! A funcionária é dois de quatro, hein? É. É. Dois de quatro, outro. É, dois de quatro, outro. Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem. Vem, vem. Vem, foi tocar do pneu! Aí meu pneu tocou-se os pneus rogues. Música 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 Não é maior que o Herb 4x4 Olha os trolezão Rocha aí O que é que a minha irmã E aqui no ar agora, ô gente Olha que ele fando lá, meu par*** E ai? Porra que não ia entrar, ó Então, dá pra entrar E aí, a gente vai continuar aí Vamo lá, ó Rota aqui, deixa só a foda que sai Pega um pouquinho Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não.